Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vinde Espírito de Deus. Com o Filho e com o Pai, inundai a nossa mente, nossa vida a iluminar. Boca, olhos, mãos sentidos, tudo possa irradiar. O amor que em nós pusestes para os outros inflamar. A Deus, Pai, e ao Seu Filho, por vós dai-nos conhecer. Que diabos procedeis, dai-nos sempre firmes crer. Se compreenderes, o que vos digo. Vós sois justo na verdade, ó Senhor. E os vossos julgamentos são corretos. Com justiça ordenais vossos preceitos. O meu zelo me devora e me consome, por esquecerem vossa lei meus inimigos. Vossa palavra foi provada e comprovada. Por isso vosso servo tanto a ama. Embora eu seja tão pequeno e desprezado. Jamais esqueço vossas leis, vossos preceitos. Vossa justiça é justiça eternamente. E vossa lei é a verdade inabalável. Angústia e sofrimento me assaltaram. Minhas delícias são os vossos mandamentos. Justiça eterna é a vossa aliança. Ajudai-me a compreendê-la e viverei. Demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Se compreendês o que vos digo, sereis felizes se o praticardes. Chegue a minha oração, a ter vós, ó Senhor. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até vossa presença Inclina em vosso ouvido ao meu triste clamo Saturada de malice encontra minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Chegue a minha oração Até vós Ó Senhor Plano a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó não escondais Vossa face de mim Afastastes de mim Meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se louvados No sepulcro No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor Clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E por que escondeis vossa face de mim Moribundo infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Plamo a vós, ó Senhor Sem cessar Todo dia Ó, não escondais Vossa face de mim Se alguém possui riquezas neste mundo E vê o seu irmão passar necessidade Mas diante dele fecha o seu coração Como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca Mas com ações e de verdade Feliz o homem caridoso e prestativo Sua lembrança permanece eternamente Deus eterno e todo poderoso Que nesta hora enviastes aos apóstolos vosso santo paráclito Comunicai-nos também este espírito de amor Para darmos de vós um testemunho fiel diante de todos Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém